Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje vamos instalar o Debian 10 Buster, tá? E uma instalaçãozinha diferente que eu até fiquei bastante curioso pra saber como que está, que é com o instalador Calamares, tá? Já tinham prometido aí que ele ia vir e tal, 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 tal. Acho que desde o ano passado, já que eles estão testando esse cara. E eu resolvi testar e mostrar pra vocês como que é a instalação com o instalador Calamares, tá? Se seguir o padrão lá do Mandiar, esses caras que usam esse instalador universal, que qualquer distribuição pode pegar e reaproveitar esse instalador, vai ser muito fácil, né? Então eu estou aqui com o Debian Buster Live, tá? Vou iniciar aqui o Live CD pra testar e também a gente já vai fazer a instalação, beleza? Aqui, deixa eu botar pra cá. Que nem eu que vai ser bem fácil, né? Porque o Calamares, ele tem esse nome de ser um instalador universal e fácil. E alguns cliques ali, você já tem o sistema funcionando, tá? Bem bacana. Vamos esperar aqui carregar. Carregou, né? Rapidinho. É, bom. Bom, estamos aqui na Live CD, então pra você testar aqui o ambiente, pra ver como que tá e tal, né? O ambiente de teste, antes de você realmente fazer a instalação, tá? Temos aqui na área de trabalho o Install Debian, né? Que é o com o instalador Calamares. Vou clicar duas vezes aqui e vamos começar a brincadeira. Vamos ver como que é esse instalador, né? Porque eu realmente fiquei bastante curioso de utilizar em outras distribuições, mas não no Debian, né? Ok. Abri aqui a telinha, tá? Eu aconto bem-vindo ao instalador Calamares para o Debian 10 Buster, tá? Aqui a linguagem a gente pode selecionar pra trocar aqui, né? Porque ele tá tudo em inglês. Vamos botar aqui em português pra ver se a gente acha o português do Brasil. O instalador já se ajeitou ali para o português do Brasil, tá? Beleza, isso aqui tem um sobre, deve suporte, notas de lançamento, né? Esse tipo de cara aqui, se você quiser dar uma olhada mais sobre, né? Conhecer mais sobre esses caras. Sobre aqui, sobre o Calamares. E vamos dar um próximo aqui, tá? Pra prosseguir. É localização. A gente tem aqui todos os índices aqui do lado esquerdo, tá? Eu vou pôr aqui, vamos ver se a gente acha o São Paulo. Pra pegar a localização certinho. O índice será definido como português do Brasil. E o local dos nubes da será definido como português do Brasil também. Ok. Eu posso mudar aqui, mas eu vou dar um próximo, tá? Aqui o layout do teclado. Português do Brasil, já tá selecionado. E aqui, deixa eu selecionar aqui. Vamos ver o default. Tem mais algum que eu posso botar? Devorak, eu acho que é. O meu pode ser o default mesmo, tá? O padrão, né? Vou dar um próximo aqui. Aqui pra particionar o disco, quando eu posso apagar, eu vou botar particionamento manual. Deixa eu ver aqui, particionamento manual. Deixa eu dar um próximo. Nova tabela de partições. Master Boot Record, MBR OK. E aqui eu posso fazer... Criar as tabelas, né? As partições. Aqui eu posso botar, por exemplo, aqui, ó. Raiz com, sei lá, 20 gigas. Vamos botar assim. E poderia botar... Eu só botei 23 gigas aqui na máquina virtual. Poderia botar aqui, criar um outro e botar como home, tá? Home, o APT, SRV, o SRVar e tal. Tudo separado. Ok? Mas não. Eu vou fazer aqui pra apagar o disco todo. E ele já vai se ajustar ali como que é pra ser, tá? Então vai ter uma raiz e uma swap, tá? Raiz aqui embaixo que tá aparecendo de 17.5, né? 17.5 gigas. E uma swap de 5.7, tá? Vou deixar assim mesmo. Posso criptografar o sistema. Botar o password aqui e confirmar o password. Não vou criptografar. Vou deixar assim mesmo e vou dar um próximo, tá? Qual o seu nome aqui pra definição de usuários, né? Vou botar aqui Jefferson. O nick aqui pra entrar. Vou botar Slack Jeff. O nome do computador. Vou botar Slack Jeff traço teste, tá? Uma senha. Uma senha como o vovô diz. O vovô Linux. Da NASA. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pra confirmar aqui. Ele tá perguntando se eu quero entrar automaticamente no sistema, né? Então, gestão de login lá. Quando aparece, ah, pra botar a senha, né? Com o usuário e tal. Eu recomendo se você... Enfim. Se você mora com mais pessoas. Deixa sem selecionar isso aqui. Porque é uma questão de segurança, tá? Se você mora sozinho. Então, pode botar pra entrar automaticamente aí. Próximo. Aqui ele vai confirmar, né? O resumo. Ele tá aparecendo aqui do lado. O resumo de tudo que eu fiz. Tá tudo certo. E agora dá um instalar aqui, tá? Eita. Ó. Bonitão, hein? Eita, colinho no estorval. Agora vai instalar o Deve, né, velho? Ele falou uma vez que, pá, a instalação do Deve é muito difícil, né? Agora tá fácil. Agora é só no clique. Uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui, que a instalação do Deve normal é feita através de pacotes, tá? Ele instala pacote por pacote. Na live aqui, creio eu que é um pouco diferente. Acho que ele copia o sistema já pré-instalado pra sua máquina, pra sua raiz, pra sua partição onde você criou ali, tá? Acho que ele vai copiar. Então, essa instalação tende a ser mais rápida que com a instalação normal de pacotes, quando é instalado pacote por pacote, tá? Que assim como o instalador normal do Demo faz, tá? E também, por exemplo, o Slackor e outras distribuições que instala pacote por pacote. Assim, copiado é bem mais rápido, tá? Então, terminando aqui, a gente já retorna aqui com o vídeo. É isso aí, pessoal. Finalizou a instalação. Deve tocar um som aqui, uma musiquinha. Bem rápido, né, cara? Bom, agora aqui a telinha final, né? A gente pode optar por reiniciar agora. Se você dá um concluído aqui, ele reinicia a marca. Ou eu posso continuar vendo o sistema live e tal, tá? Vou dar um reiniciar agora e concluído aqui, pra gente testar o sistema, tá? É óbvio que, como eu estou em máquina virtual, demorou um pouco mais, tá? Uma máquina física, uma instalação de uma máquina física, seria bem mais rápido, né? Vamos esperar aqui reiniciar e a gente já retorna de volta. Sistema instalado, né? Vou dar um Enter aqui pra gente entrar nele. E esperar, vou ver o que vai no sistema novinho, cara. Novinho em folha. Muito rápido. Tamanho da tela, cara. Senha da NASA. E já era. Vou de XFC mesmo, porque eu botei XFC, né? Depois, como está em máquina virtual, vai de XFC. Se não, eu botava em 3WM aqui. Mas, está tudo certo. E está instalado nessa tela super pequena aqui, que você está vendo agora, no momento. Que está carregando, né? E é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Não esqueça dos meus cursos, slackjef.com.br. Todos os pacotões de cursos lá, por um preço bem acessível. E até o próximo vídeo, então, né? Dê o like, compartilha com a galera. E agora o Jeff vai embora, eu estou com um violãozinho. Fui! Um brinde pra nós. Um brinde pra nós.